Estou aqui, tentando olhar no espelho, ver o rosto de alguém feliz Vim de ser o que não sou, mas tudo acabou No fundo eu estou, me sentindo triste, tão sozinha Quero me esconder, será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão Me abraça, me ampara, não quero mais fugir Ah, essa música me emociona Porque ela me ajudou muito em momentos muito difíceis Bem atrás da máscara que eu criei Há um coração muito cansado de sofrer Cansado de fingir, mostrar o que não é O que aconteceu com os meus sonhos Onde eu errei, eu quero acertar Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão Gente, estou tentando me recuperar das bombas Minha voz nunca mais foi a mesma E assim, hoje eu canto essa música com tanta alegria Sabe, que eu descobri que Deus Ele pode transformar qualquer coisa Sempre, sempre Quem realmente eu sou é o que Ele vê Ao olhar para mim Sem máscaras, hoje eu estou diante dos seus olhos de amor É isso que Ele diz Eu não vou conseguir cantar, eu não consigo cantar Eu digo que eu não consigo cantar Minha voz não é mais ouviu Mas eu sinto, eu sinto E a me transforma Hoje uma forma muito maior Do que transformava antigamente E eu sinto muita alegria Pela misericórdia Vem à esquerda na São Pablo Ébelo Eu estou trabalhando, viu Estou trabalhando e estou aqui brincando de cantar E feliz por mais um dia de vida Feliz por alcançar tanta graça Tanto amor e tanta misericórdia de Deus E feliz porque Cara, Ele me ama muito Ele me ama demais